A partir de hoje me chamem de Doutor Cabeça de Privada, ele vai ser o... Literalmente, porque só tem bosta nessa cabeça Nossa, mas eu penso essa rápido, papá Vai ser o segundo aluno aqui, o segundo aluno da minha vida Eu ensinei toda a história de cabi... Cabeça de privada pra minha mãe E agora chegou a hora dele, meu irmão mais velho do canal Vinícius Santos É capaz que você já tenha visto bastante vídeo dele Bemétio bravo Você já deve ter vindo bastante vídeo de monstro aí dele Eu correndo dos monstros, ele correndo dos monstros lá nos vídeos dele Enfim, hoje eu vou dar uma aula de cabeça de privada Ele chegou pra mim e falou, eu não entendo nada desse negócio Eu queria entender, ele queria reagir também Eu falei, calma, joga no peito do pai, fião É muito confuso, parceiro, porque eu abri um vídeo assim Eu falei, eu vou reagir a isso Aí eu vi uma privada com uma cabeça do nada Um cara de terno com uma cabeça de câmera Aí umas privadas voando, eu falei, mano, parece o meu sonho Aí ele foi lá e viu que apareceu lá que eu tava reagindo a tudo que existia na história do Inverse E aí recorreu ao professor cabeça de privada Caramba, eu nunca me senti tão especificamente treinado pra um assunto na minha vida Se fosse lançar a faculdade de cabelo de privada, eu ia ser um professor Enfim, hoje ele vai reagir a todos os episódios Do um até o último que foi lançado Então vamos lá, vamos reagir a esse negócio Lembrando que assim como eu ensinei a minha mãe E eu falei que ela ia começar a reagir aos próximos depois disso no canal dela Ele também Então o primeiro link na descrição é o canal dele E depois disso, se ele não reagir a episódio e episódio novo Eu vou ficar bravo com ele, porque eu não ensinei à toa Então se você compromete a reagir aos próximos episódios Me comprometo Se eu entender Se eu entender, eu me comprometo O cara é profissional aqui em lecionar Eu leciono a arte da cabeça de privada Então é isso, gente, se inscreve lá E comenta Vim Pelo Mamute Quero ver o meu, eu vou olhar os últimos vídeos dele Quero ver muito Vim Pelo Mamute lá Então vai lá no último vídeo dele, comenta Vim Pelo Mamute Se inscreve Porque ele também vai reagir aos próximos cabelos de privada Mas primeiro tem que entender Vamos lá Chega minha relação Vamos dar play nesse negócio Porque é muita coisa Só pra entender Vou ter que fazer um resumo igual aquela parte de trás do livro É basicamente uma guerra entre privadas, cabeça de privada e cabeça de câmera E aí os cabeça de câmera no meio, eles vão seguindo aliados Vai ter o cabeça de caixa de som Meu Deus, tem mais cabeça Cabeça de TV Então só pra dar um resumo assim Então todo tipo de cabeça é inimigo do cabeça de privada É, exatamente Cabeça de privada sozinha no mundo Aí é claro, tem vários estilos de cabeça de privada Os esquisitos que você vai ver Mas será que a condicionada não pega, né? Um calor Ah, outra coisa que eu tinha que falar Os primeiros seis episódios É... Eles... Eu acho que não tinha bombado Eles não sabiam o sucesso que ia fazer essa série E aí não tem história Os primeiros seis episódios é coisa muito aleatória Realmente meio que... Você vai ver É coisa aleatória E depois mais ou menos do episódio seis Que começa a ter uma história por trás Ó pra você ter noção No início era isso aí Era realmente só a cabeça Era pra ser só esse vídeo, na verdade Não era pra existir outra coisa Sabe que ele não esperava que ia bombar tanto Não esperava Quem espera tanto? O que bombaria tanto? Uma cabeça dançando ele numa privada? Quem? Acho que até hoje ele não entende Já faz meses que é um sucesso absoluto esse negócio E nem ele entende Enfim Esse era o vídeo Era só isso Aí bombou Ele fez uma outra parte Que ainda não tinha história Ele falou Ah, vou fazer outra zoeirinha Aí ele fez esse episódio dois Ah, ficou sem áudio Aposto que deu direitos autorais pro cara Essa musiquinha Porque já existia essa musiquinha Eu tinha até aquele meme famoso O cara que mexia a barriga Certeza que deu direitos autorais Verdade Nossa, você não lembrava desse cara Essa parte tá sem áudio Mas enfim Eles tão cantando Cabeça de privada Os... Aí é isso Aí o episódio três Na verdade eu falei aqui Até eu sei se não tem história Mas eu acho que aqui começa a ter uma história já Que a ideia é que os cabelos de privado Começam a ganhar o mundo Então nesse episódio três Você já começa a ver isso Tanto que existia seres humanos ainda Então aqui no caso É como se essas câmeras fossem o governo Alguma coisa assim Então as câmeras Até hoje eu não sei direito Quem que são as câmeras Porque eles não são seres humanos normais Mas os seres humanos até que existiam Você vai ver que vai parar de existir seres humanos Aí eles vão acabar O mundo vai virar só Cabeça de privada E cabeça de câmera E essas espécies aí Olha lá Aqui por isso que eu falo Aqui eu acho que realmente Já começa a ganhar história Porque já tá um grandão aí Na cidade toda Já tá com cara de que tá dominando o mundo É o rei das privadas Aí eu acho que realmente Eu falei besteira aquela hora Que até o seis não tem história Eu acho que só o um e o dois na verdade Eu já tinha visto isso Eu não tinha reparado Então o cara ali Será que é o criador? É, eu sempre me pergunto Quem é esse cara aí Não sei se é o criador É o Surturo que ficou rico com privadas Mano, o cara O da Fukibum Que é o nome do canal O da Fukibum O cara tá Ele ficou mais rico Que quem fabrica e vende privada Parcês Nossa, eu não consigo nem calcular O ponto que esse cara tá ficando aí Olha lá Aí, realmente Eu acho que já tem história Eles começam a entrar No meio dos universos Dos seres humanos E aí começa a tomar um lugar Olha lá as famílias Isso Irmão, isso aí não é nada Perto dessa espécie de cabeça privada Você vai ver Por que que eles tão dominando Um restaurante? Não, eles vão pegando Um pedacinho por pedacinho Do mundo aos poucos Ó Ó Ó os voadores Mano, olha o tamanho desse Pra você ter noção Olha o tamanzinho do helicóptero Perto da cabeça dele Maluco Da cabeça Mais cabeça Mais cabeça Que que é isso? Eles tão vomitando Por privadinhas Ó Vai atacar a câmera ainda Ó Uau Olha lá Começa a ter Balada de cabeça de privada Eu tô achando que a maldição É essa música Porque até as pessoas Tão dançando E tão tipo Ignorando o fato Que tem privadas Andando do lado dela É Uma das teorias É que parou de existir Ser humano Não porque matou Os seres humanos Mas é porque eles Vão infectando E os seres humanos Foi virando cabeça De privada Eu não sei se isso é É sentido A teoria final Se é a verdade Mas eu vi bastante gente Falando disso Esse cara parece Aquele cara que jogava LOL O que é o seu nome dele? Mano Falando em parecer Uma coisa que eu fico muito indignado Eu falei isso na primeira vez Que eu reagir Esses caras Assim é a cara Do cara que não sabia Se comprava uma goiaba Ou se comprava um ônibus Nossa Verdade É o mesmo gráfico É o mesmo gráfico Acho que é do mesmo jogo Que eles usaram pra fazer Sei lá Eu não tinha pensado nisso Mano A primeira vez que eu vi Eu falei Oxi mano Ah esse aí não Esse é outro rosto Não mas é o mesmo estilo É então É muito joguinho do Play 2 É muito parço Dá até uma nostalgia Ah lá Esse aí sim Esse aqui é que tá longe Mas esse aqui já é o mesmo osso Do cara que queria uma goiaba Ou um ônibus Ó o D-Man Esse aqui Decora bem esse cara aqui Esse aqui é um personagem crucial Em toda a história Esse cara você vai ver pra sempre D-Man É D-Man G-I-F-E-M-E D-Man Ele é Ele parece aquele Diretor de escola Rabugento Bravo A cara Sobrancelha grossa Cara de rabugento mesmo É o D-Man Esse cara aí Ele vai tá até o final Ele é um dos É um dos copos ali Ele é pico-chefão Ele é pico-chefão Não sei se ele é o supremo Mas ele é um dos chefãozão Ai Começou Começou a guerra Ó a cabeça de câmera O exército E o exército de cabeça de privada A doideira começou parceiro Aqui Já era Não tem mais pra onde fugir Ó os caras analisando o quadro É uma lábio Esse moço aqui Ele tá no bagulho da goiaba lá mano Ele é inclusive o que rouba a goiaba É o rosto do que rouba a goiaba Eu não lembro Mas o gráfico é muito igual Tipo meio quadrado É muito jogo O afrontou Botou ordem Olha lá Começou a ter polícia de privada Ué Maluquice total Mas eles são do bem Não São do mal né É Todas as privadas É Olha lá Igreja Para os cabelos de privada E Olha esse aí Mano Que brisa é essa Eles começam a tomar o universo É muito loucura Se não fosse os cabelos de câmera Eles iam pegar o universo para eles E aí essa é isso É ter cabeça de privada Vendendo pão na padaria Cantando o dia inteiro É E essa é essa Olha lá Mas os caras não deixam Os cabelos de câmera irmão Nossa Nossa Que só engoliu o cara Mas eles não conseguem fazer nada Alguém é Alguém é Pela primeira vez descobriram Que pode parar Aí ó Pela primeira vez não Acho que já tinha dado descarga A descarga A descarga É isso que eles precisam fazer Só que vai ficando Parece muito fácil De início parece até fácil É só dar descarga Mas irmão Porque até você chegar na descarga Olha lá Começam nascer novas espécies Olha isso aí agora Olha esse trem Que vai surgir Que isso maluco Olha lá Eita zorra É o capiroto das privadas É o trem Acabou de mostrar O deus das privadas Agora estou mostrando o capiroto Capiroto Chifrudo E estão Olha lá Estão grudados Estão três grudados Do mesmo jeito Começam aí Várias espécies De cabeça De privada Tem várias espécies Dos câmeras também Toma aí O piscuçu Olha o D-Man aí O D-Man Solta silêncio É cabuloso Rapaz Literalmente O mar é brabo Porque os outros Só engolem os outros É Tem aranha É uma aranha Isso aí é do lado das câmeras Que isso Vai ficando loucura Esse não é o D-Man É só um grandão E esse mesmo Sendo grandão Ele não tem a mesma Força do D-Man Olha lá Tudo que Olha lá Foi embora Capiroto da descarga O D-Man Eu não sei que hack Que o D-Man tem Você vai ver Que mesmo se puxa a descarga Dele Ele não é Descargado Sei lá como fala O cara é brabo Solta laser Não é possível Que ele vai embora Com uma privada Ah Esse velho aí Ah não Esse velho não é Quem eu achei que era Eu vou te mostrar Depois o velho Maluco Que que é isso Esse maluco aí Matou até o povo Da espécie dele Ele é privado Se atropelando Todo mundo Cara É sinistro É um Sei lá Que bagulho é É um cofre Tá uma privada Diferente ali no meio Por quê Ó Ah Satisfatória Vixe Pra todo canto Irmão Não tem jeito Pra todo canto Foi de base Nossa Nossa Esse é triste Nossa A cabeça de câmera Virou privada Ah não É estratégia Não é Isso aqui é das câmeras Ele tá infiltrado É Ele usou tipo Pra infiltrar Pra ver como que tava dentro Genial Só que aí Olha lá Perceberam ele Deu ruim Deu muita dó Coitado O bichinho morreu Morreu lá dentro Ah a camerazinha morreu Morreu É isso aí morreu também Olha lá Os caras fazendo reunião agora O D-Main Quanta informação ele tá passando Só música É Fala a mesma coisa Nossa senhora Ah irmão Eita zorra Achou que se deu bem Aí se enganou Parceiro O cara é imortal Vai mexer com o D-Main Sem ver se você não explode Não Tesouro Logo o Rambo Das privada Num momento na minha vida Primeira vez que eu vi isso Eu botei muita fé nesse cara Eu falei Mano esse cara Vai regaçar na série Mas O desfecho dele Acabou Que isso O cara é uma batata Cara durou 3 segundos Eles parecem um Pokémon Eles não param de falar a mesma coisa Esse dedão é clássico também Os câmeras eles sempre fazem Mostram o dedão É o clássico deles Ah Esse aí é o chefão das câmeras? Nossa Esse aí é o É o câmera Titan Nossa Ele também é um dos mais bravos Câmera Titan? Meu Deus Eu não quero decorar todos esses nomes É o câmera Titan Só que em inglês É que todo mundo chama de câmera Titan Fala em inglês Não sei se ele é em português Tem que falar em português Não Ele é brabo Ele Ele é outro personagem significativo Igual o D-Man também Esse cara aí Você tem que decorar o nome dele E saber que ele é o câmera Titan Olha lá Olha ele aí Ele é Nossa Ele é brabo Olha o D-Man Olha Não dá Não dá nem pra saber Quem vai ganhar as batalhas Mas aí ele não aguentou a pressão não Aí ó Fugiu Fugiu Não aguentou a pressão Ah porque aí foi chefão que chefão Você tomou logo um laser no peito Quem? Então calabouço? Aí eles sequestraram o cabelo de privado Pra tentar arrancar a informação dele Os caras fazendo tortura com a privada É Olha lá Perguntou Cadê ele? É o D-Man no caso Não acredito que ele falou isso Ele tá bugando Ele tá bugando, parça Surtou, parceiro Agora dá ruim Agora dá ruim Aí Não queria D-Man, parceiro? Olha o D-Man aí Nossa, parça Mano, tem O impossível Tem aranha tiradora de Não, vai Temos de tudo De espécie que tem Olha lá Os caras vão tentar dar a descarga no D-Man Que eu falei Olha, hackeia a descarga, parceiro Ele hackeia É muito apelão Toma É muito apelão Que que é isso? Olha isso Olha esse negócio Ih, que que é isso, parça? Cara de maluco, parça Que bagulho feio Mano, o cara que fez é muito criativo, parça Onde que tirou as ideias? É, mano E essa expressão de maluco? Não, mano O cara não é criativo Acho que ele é maluco Surtado, drogado Esquisito, estragado É, eu acho que ele tem um surto na casa dele E aí começam a vir as coisas na cabeça dele E aí vai fazendo E aí deu certo Uma aranha Uma aranha privada com seis cabeças Porque imagina antes disso O Bombali contando Contando pra, sei lá Vamos fingir que é um cara casado E ele contando pra mulher dele Ó, eu tenho um projeto Que vai mudar a nossa vida A gente vai viajar pra Itália A gente vai conhecer o mundo Mas o que que é, amor? É uma história de cabeça de privado Que luta contra as cabeças de câmera E também no mundo Ah, tenho certeza Que a família dele internou ele E ele tá internado Postando esses vídeos É, e tá rico agora Internado milionário Ah, agora é a sede dos cabeças de câmera Olha lá Eles tão construindo as coisas ali Eles tão evoluindo O câmera Titan E aí É aquele grandão É, agora chegam os privadinhos Pra invadir um negócio Só que eles percebem Que a coisa deu ruim, ó Deu ruim E a cara dele, tipo É Mano, eu acho que mais da hora é isso Eles são muito expressivos Olha esse cara, parça Credo Tipo Pois não Pois não Pois não Eu saio pra fora da câmera Deu ruim pra ele Nossa, toma Mereceram Só com o dedinho E ele só vai É sempre Olha o outro sendo engolido ali Coitado Olha lá Olha aí Situação Nossa, a facilidade Ah não O dedinho da câmera Nossa, a série vai ficando cada vez mais sentimental Literalmente Teve vários momentos que eu achorei Que medo, parça Olha isso Foi bom frito Ah, agora é a hora que Ah, essa câmera é mais tecnológica Ó Essa é 4K Ou é um som Então Tem caixa de som voando, parça É, agora começam a surgir as caixas de som Eu acho que isso aqui é uma caixa de som, inclusive Eu Eu acho que é uma caixinha de som Então, eu achava que era um webcam Porque é igualzinho meu webcam É, eu achei também Ó Mas vem as caixas voando Ah, não vai dar pra mostrar Mas enfim Eu achei que era a câmera Só que aí eu tava assistindo um Reagindo a um vídeo Aqui no canal Que ele Ele tipo assim Você tem que tentar adivinhar quem que é Aí Quando aparecia a foto desse Escrevia caixa de som Speaker Speaker man Caixa de som homem Enfim Eu achei que era uma câmera isso Parece muito É, parece uma webcam Ó, caixa de som Ah, não É o falante É o alto-falante mesmo Ó lá Aquilo é um alto-falante É, porque tá vendo que lá em cima tem as caixonas Ali tem um exército Oita Tem um exército de caixas É speaker O nome deles é speaker man Speaker é alto-falante mesmo Speaker man é alto-falante Homem alto-falante Ih, ih Eu quero que essa música Na minha cabeça o dia inteiro Hoje Nossa Esse aí é louco Olha lá Caixa de som também O cara tá dirigindo uma privada Esse episódio é maluco Olha lá Pediu pra ele tampar Colocar o fone pra tampar o ouvido Ah, então isso só prova que a teoria talvez esteja certa Que a música que é a maldição Será? Ah, por que eles estão tampando o ouvido? Então, mas é porque os alto-falante É por causa disso, ó Fica vendo Tampou o ouvido Olha esse alto-falante aí Ah Eles soltam o superpoder Ah, entendi Ah, entendi Ah, isso protege deles Ah, isso protege deles É, na verdade é realmente Eles não protegeram da música Eles protegeram do próprio amigo deles Só que o amigo deles O grandão lá Esperou eles colocarem o bagulho Pra tampar o ouvido Agora faz sentido Ah, por Isso na minha versão dublada Esse episódio é maravilhoso Tá sabendo que grita é Gente, inclusive Comenta aí Se vocês quiserem Que no futuro Eu boto meu irmão Pra reagir Todos os episódios dublados Igual eu fiz com a babãe Comenta aí Nossa, eu preciso Que eu não assisti ainda Vai surtar Tá maluco Olha, o cara tava moscando Esse aí, coitado Ah, agora que surge Outro personagem Importante na história Olha, o cara É maravilhoso, parceiro Olha agora Quem aparece Não mexa com Não mexa com a TechPix Esse é o grandão Das caixas de sol Meu parceiro Esse é o Speaker Man Grande Esse bagulho Eu sei nem que Que é isso A cabeça de fósforo queimado Tá de touca Mas já morreu também Ah, olha quem apareceu Meu parceiro Não tem o Caminatite Como eu te falei Esse é o Speaker Titan Que é a caixa de som Alto-falante Titã Esse cara aí também É outro personagem Que também pode decorar ele Vai ficar É o que ele chama É o Speaker Titan Mas em português Seria caixa de som Titã Titã caixa de som Mas enfim Mas enfim Eu acho que os principais Os caras O que mais é importante Você decorar É o D-Man O Camera Titan E o Speaker Titan Aí também tem o cientista Que você vai ver Eu não sei se chegou a prazer Não, esse cara Ele é muito forte A música das caixa de som é essa aí É Que tá tocando agora É uma música famosa Se você for fazer E é que é bom saber Que às vezes dá direitos autorais Esse negócio Triste Não sei por que Que esses caras colocam coisas Que dá direitos autorais Não entendo Mas tem vezes que não Não, mas dá direitos autorais Pra eles mesmo Eu acho Porque a música é famosíssima Eu sei como o da Futebol Não tem direitos autorais Ele é doido Olha A sede dos cabecinhos de privado Parece um monte de inseto Nossa Parece um monte de lesma É Que nojo Vão dar de pulo De tudo isso aí Aí é isso Vai explote aí Cabeça de som Ó Vai pra onde fião Ó mano Sempre o dedinho Eu não ganho Eu tô da hora Fideiro Ainda dentro da sede Dos cabecinhos de privado Olha esse carinho de chapéu aí Ele tá aparecendo Como chama É Investigador das privadas É Chapeuzinho de detetive E tudo Porque é tudo diferente Até a privada dele É escura É mesmo né Não tinha que parar nisso Chapeuzinho Ó Speaker Titan no bagulho Nossa Chegou a bagaçana Cadê o dedo Cadê o dedo Chegou bagaçana A bagaça toda Nossa Aí dá um tchauzinho O dedo é mais dos câmera Essa dança maluca também Eles fazem O outro tá cagando na privada Nossa é mesmo Nem do livro do Do cabeça de privada Caramba Nunca parei pra ir parar Nessa parte É realmente Parece um manual De como acabar com eles Nossa Isso aí é Eu tenho medo Isso aí Eu tenho medo Esse é o Steve Hawks Das privadas É Não A velocidade Nossa senhora Eu tenho medo dele É uma privada maluca Parça Não é ninguém que sai Que pegar esse bicho Olha aí Nossa parça Então ninguém vence ele É tipo o Sonic Das privadas É Tipo isso Olha a mulherzinha Fode fião Fode Não adiantou Que jeito Irmão Que jeito que pega É realmente o Sonic Das privadas Vapo parça Nossa agora é Agora é tenso Mas ninguém nunca venceu ele Ah Aí não pode tirar spoiler Ó Aqui tem isso agora Esse cara tão lá Segurando a câmera É um câmera Olhando câmera Toda série é filmada Pela visão de um câmera Então é um câmera Olhando câmera Estão lá sequestrados Agora Ah o cientista Esse aí também é outro personagem importante É ele que criou Os cabeças de privada Ele é o cientista E olha aí O que ele criou agora Esse bichinho ele entra E possui Olha lá Ficou possuído Agora ficou possuído Tanto que agora ele vai atacar Mentira Ele vai atacar esse cara Que é o Yano Olha que dó Tá batendo É um câmera batendo no câmera Ele está sendo morto Pelo amigo dele Agora esse negócio aí Toma conta Um monte de gente Começa a ser possuído É mó doideira Vixe cara Pé de privado Olha lá Possuído Nossa Agora vai ficar muito difícil De saber quem inimigo E quem não é E eles ainda não sabiam Que existe isso Olha lá Matando o próprio amigo dele Olha que triste Eles não sabiam Que tinha como estar possuído Então na cabeça deles Tá Oxe mano Surtado Estão matando Nós Vaco Olha o outro sendo levado Junto lá Mano Os caras foram muito inteligentes Agora eles ficaram mais fortes Porque eles tem Os privada E os inimigos deles Junto com eles Possuídos Não e cada vez mais Eles vão se superando Mão criando cada vez mais Tecnologia Nos episódios de novo Novos Tão maluquice Olha isso aí Ah você também tem A privada personalizada Hein chique É como se fosse O tanque de guerra supremo É Ó Lão E a Esse aqui Esses dois Os titãs Esse aqui E o câmera titan Lá São os mais fortes Do lado contra os privados E Acontece A coisa mais triste Da série pra mim A coisa mais trágica Que ajudou os cabos de privado Que é isso que tá acontecendo agora Ah ele não vai morrer Não Ele vai ser possuído Sim Mentira Olha lá Olha que legalzinho Mó legal Aí blau Aí sentindo a possessão Nossa O cara possuído O cara como que ele chama mesmo O Speaker Titan Speaker Titan Aí Olha que triste agora Vai matar ele Ele tava Ó Matou aquele que gritou Ele tava dando dedinho agora pra ele É Olha que triste Nossa Parceiro Parceiro Coisa triste Vai ficando triste agora Agora a coisa dá uma cagada Pro lado das câmeras Eu não esperava isso aí Dá uma cagada Pro lado das câmeras Olha isso Tá matando As caixas de som Tá matando todo mundo Nossa O D-Man felizão Babaca Olha lá Explodiu o YouTube Quem ele acha que é pra explodir o YouTube Ficamos desempregados Como ele teve coragem de fazer isso Certeza que ele tá perdendo a manhã de situação dos vídeos Por isso que ele fez isso É Ficamos desempregados Foi uma mensagem Parça Ficamos desempregados Olha esse esquisito Que coisa feia é essa Eu acho ele muito esquisito Uma corpinha É ele é uma privada Ao mesmo tempo ele tem corpo É o único que tem corpo Oi Que bicho feio Parça Agora pela primeira vez Eles vão conseguir Olha lá Ele tá possuído Eles vão tentar tirar a possessão de um Olha lá Segurou Olha lá Tirou na marra Fio O que que vão fazer? Olha lá Voltou Conseguiu Deu certo Perceberam que deu certo Por que que ele acha o Bic Toda vez que o cara mostra o D-D Ele acha muito grave Do nada É mó É mó dedola Nossa É triste Ah Essa arma aqui Que eles desenvolveram Conseguiram finalmente desenvolver Uma arma que tira a possessão Olha todo mundo Tá possuído Ah Dá tipo um curto circuito Na privada Olha lá Cai nos bichinhos Tome Olha lá A musiquinha deles Agora é triste Olha lá Agora eles vão tentar atirar Pra tirar a possessão Deu grandão Só que não funcionou Olha que triste Ele joga a arma Falou Adeus E dá um dedinho Mas pelo menos Ele jogou a arma Então eles continuam Com a arma que tira a possessão Mas não tá adiantando Não Mas vai dar bom Olha lá Agora duas armas Nessa que tira a possessão Vai começar a tirar todo mundo E os outros cagando Comendo a pipoca Do nada Não tinha percebido isso Verdade No meio de uma guerra Parça Olha o tanto possuído Mas aí a arma Eles podiam dar um jeito De conseguir possuir As privadas É Aí essa é bom Olha lá Despossuiu todo mundo Essa musiquinha é mó boa E deu ruim Para as privadinhas Parça Não consigo Ter maturidade Com esse dedo Agora os caras Construíram Tinha tanta gente Pra eles tirar a possessão Que construíram Um tanque de guerra Daquela arma Que tira a possessão Agora eu acho Que eles conseguem tirar Do não sei o que lá Tá Olha lá Olha lá Dois grandão possuído O esquisito do corpo Parece que é muito feio As perninhas mó fininhas Olha lá Tirou a possessão Dos dois ao mesmo tempo Tome Seu filho Acabou com o pasfalho Tome Tome E esse aí Segue possuído Esse Olha lá Agora eles vão mirar nele Pra tentar tirar dele Tranquilo Tá aguentar certo Ó Olha lá Pode ir Os caras falam E blau Aí o cabeçudo Ele tá na frente Ah parça Não é possível O de meia É um maldito Esse diretor 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 rabugente Ó Olha a cara do animal Que que é isso Irmão Que coisa Essas expressões deles Eu não sei como as crianças Não estão tendo pesadelo Bom capiroto Que isso Ah a partir daqui Ó a partir daqui Finalmente os criadores evoluíram E passou tudo a ser tela cheia Esse foi o último que não foi tela cheia Ó Agora a partir daqui é tudo tela cheia Quando virou cinema Meio um barulho Agora Gente parece umas lesmas Bater nos outros Parece pescoção Nossa Agora surge O cabeça de TV Chegou Ó a TV Tubão Que isso Ó Ó o poderzinho Dos TV Irmão Olha lá Que isso Congela os bichos Esse caminho que Irmão Os cabestos de TV Respeita Fih Ó Os cabestos de TV São demais Guapo É o Steve mesmo Eles tipo Hipnotizam Os caras É Eles tem esse rostinho Aí Sempre monta um rostinho Ó O desentupidor E as privadas Nunca acabam Parça Nossa Esse negócio aí Parece uma praga Ó Ó Chegão das TV Tubão Nossa Não viu nada Você tá achando Que isso é um chefe Ó Ó Ó Parça Que seu Irmão Essas TV Elas são muito apelona Elas são muito apelona Rostinho Sempre um rostinho Esquisito Fere aí Olha lá Aquele negócio lá Do mesmo jeito Que as caixas de som Tinha que botar Os amigos dele Botar um negócio Pra proteger Na casa das TV Os amigos da TV Tem que tapar o zói Com o bagulho Olha lá Coloca os negócios aí Agora se liga Se você achou Que lá que você viu Agora era o chefe das TV Irmão Você vai ver agora Não, você vai ver agora A TV 895 polegadas Ó Sentir a presença dele Que que é isso Parceiro Que que é isso Parça Olha o estrago O estrago O estrago Fopo Cê tá maluco Nossa A TV A TV Gente A TV E nesse aí Eles mesmo se dão descarga Tanto que buga É Eles começam a dar descarga Sem apertar nada Ó E era só o cara Nunca se ligar a TV Então É Ó Não pensaram nisso Pera Eles próprios Puxaram o descarga É Eles não puxaram Mas eles desceram Na descarga Não Eles puxaram mesmo Não Eu achava que eles desceram Sozinhos Mas repara Ele vai morder O negócio de descarga Ele vai tirar Mordeu E puxou Olha lá na boca dele Eu acho que é o desespero Isso aí Que bugue é esse Será que é isso Eu nunca tinha reparado nisso Que eles se matam Que coisa doida Olha lá Ele vai morder Olha na boca dele É mas você percebe Que ele vai me travando Assim Parece que é como Se induzir Se ele é isso É Tá hipnotizado É mesmo ele não querendo Que loucura Nunca tinha parado nisso Eu achei que realmente Só tava dando descarga do nada Eles que puxam Respeita o bichão Vá Mó TVzona Parça Ô roxinho Cadê Bichão Mó titã Mó gigante O titã A carinha Ó Ó Tudo possuído Ainda não acabou A própria TV Já dispossuía eles Sem precisar da arma Mano Oxe Só que eles não morrem E faz eles brigar Os caras tão se divertindo Que loucura Parça O que que é isso Agora é o sem boca Agora é o sem boca Olha Tem isso também Ai Toma Você vê que os TVs Eles são tão superior Aos câmera Que as câmeras Estão sentadas Assistindo os TVs Brincar lá Tirou a graça Literalmente É os braços pra cima E tudo Ai ai Porque as TVs São muito fortes Parça Tirou toda a graça Da batalha Dos câmeras Só que ai tem uma questão Ah Começaram a usar óculos Começaram a usar óculos Os TVs perderam toda a potência Ó Eles só faziam assim E vazam Os caras nem falam Ah que pena Só vazam Deixa todo mundo na mão Olha o Tispero Que deixou eles na mão Como assim Deixou ele na mão Como assim Percy E vendo eles tentar tirar os óculos Só abandonou Só vazou Os caras são os métodos dos magos Os caras só vazam Quando você vai precisa Mas Você acha que é só clínio ai Tome Tome Contra esse grandão É mó privado do Homem-Aranha Aquele cara lá Que tem assim É o doutor Ó que tóbulo Sei lá Ó Parceiro Respeita o TV Titan Ó o cara juntou Com umas caixas de som No mesmo tempo É o Megazord Parça Olha lá Quebrou os óculos Na força irmão Vai achando que o óculos Vai aguentar Esse grandão Eles foram genial A frequência do som Estourou os óculos É genial Os caras Ó o possuído lá É verdade A gente tinha esquecido Ainda tá aí Dá mas será que essa TV não volta? Vamos ver E aí ficou comigo? A batalha dos dois A batalha dos dois Ó o possuído E o TV Titan Porradaria maluca Mas eu acho que a TV vai morrer Tô sentindo Será? Tô sentindo Ou não Que jeito irmão Ninguém dá conta da TV não Olha o cara fugiu Botou pra fugir Pra correr Eu desacreditei Da TV de som Não A TV é o mais forte de todos A TV não tem pra ninguém não Tome Ele voltou Perseguiu A TV não deixou ele fugir não Vai fugir Vai nada Ele fugiu Cadê ele? É continuou fugindo Cadê o que é isso? Esse bicho esquisito Com prego no ouvido Eu sempre tenho agonia Esse bicho Não prego no olho Vai proteger o olho Não Mas parece que Ele tá arrancando Parece que Ele não tem zoe Parece É Tampou a audição E tá tampando o olho Ah Foi isso A estratégia então Mas ele parece que Ele se surdou E se cegou Na verdade É Chantou de nada também Ah Eita do Que que é isso? Não tem como Essa TV não Olha a carinha dele De Se achando Os bichos na boca dele Do nada É Os que tinha sido Engolido Tá fugindo até agora Ele não para de correr Ninguém consegue vencer Isso aí E o TV vai seguindo O TV vai seguindo Vai deixar não O melhor é a cara dele Fazendo força É mano Eu já evitei essa cara Várias vezes em vídeo Olha essa cara O cara já parece que Perdeu a dentadura Que bicho feio Respeita D-Man Respeita o TV D-Man Mas ele morre Ele morre E aí Que suspense Ah E o D-Man ia morrer Se não fosse esse cara aí Mano Certeza Que o D-Man ia morrer Toma Sente a pressão Ah Eu vou morrer Nossa mano Olha lá De novo De novo D-Man ia morrer Se não fosse possuído Quebrar não Você vai matar ele Olha o cara Desvantagem Isso aí Olha lá Tentou possuir É mó covardia Tentou possuir Só que o TV Ele tem esse teleporte Do Goku aí Que ele só desaparece Quando foi possuir Olha lá Ele vazou Olha lá O cara bravo Achei que ele fosse Morrer Não O D-Man quase morreu E depois o TV Quase morreu Olha o da Fookboon Esse aí O criador de todos É meio que É a foto de perfil Do canal É esse cara Da hora Ele se colocou No episódio É Todo episódio ele aparece É que tem que ficar Olhando assim Mas todo episódio Ele aparece Sem que seja no fundo De algum jeito Ainda não tá parando Pra procurar É mó doideira Nossa Esse episódio também Vai ter outro personagem Maluco Tá possuído Tome Vamos lá Voltou Voltou com tudo Mas eu não tô entendendo Na história ainda É só batalha O tempo todo Não é Basicamente Os cabelos privados Querem dominar o mundo E os caminham Nem não querem Deixar de dominar o mundo Então eles estão tentando Só batalha Pra ter um personagem novo Não vai ter uns fatos Diferentes da história Ah vai ficando meio emocionante Vai ter uns negócios Igual tá Os caras possuídos Aí vai tentar recuperar E recupera Mas em si É realmente a luta Entre eles dominar o mundo Faz sentido Mas tem uns momentos tristes Sim igual aquele cara Que morreu Do É mas Vai ficar mais Mais maluco Nossa que isso Porque a gente vai se apegar Nos personagens Até daqui a pouco Vai tá mais apegado ainda Com os Titan E aí eles podem morrer Talvez Eu quase fiquei triste aqui Achando que o Cabeça de TV ia morrer É então Vai ter nossas maluquias Vai ter na amizade Vai ser vendo Eu acho que cria mais emoção Cria mais emoção Eu não só necessariamente Vendo o meu dublado Mas eu vendo a minha versão dublada E até vendo de algum outro youtuber Eu acho que é muito mais emocionante Porque você vai ver na história Do meu parceiro Às vezes eu fico triste Quando eu vejo os meus Nas cenas mais tristes Eu faço os caras chorando Eu fico com dó Sendo que fui eu Que fiz a voz chorando Ai que triste Ih fui partida Isso que esse ainda É um personagem genérico É tipo só um cameraman Não é igual o Titan Esses caras aí Que são únicos Que que é isso É outro esse Sei lá Ah chegou a TV mulher Essa é a TV mulher É chefona É uma mão pra trás Meu irmão Essas mulher Mano É que essa Parecia outra mulher Antes Eu acho que ela foi a primeira mulher Você vai ver Todo personagem que é mulher Tipo câmera mulher Parece que são São mil vezes mais fortes as mulheres Que louco Olha isso Ó bota fogo parça Isso é louco parça E esse aí também Pra ser sinistro hein Mas não vai dar conta não Nossa mulher aí Acabou Ela voa É lá Maluquice Isso é louco irmão TV mulher Ela explodiu Cara mano E ela também tem o Os poderzinhos de teleporte Que toda a TV tem Então ó lá Ela só Puxou o câmera man E falou Vamos teleportar Vou te levar de volta pra casa Levou de volta pra casa Protegeu ele Porque ele ia morrer Agora Ó Isso aí ó É a foto do projeto Da evolução Do câmera Titan Ele tava sumindo até agora Porque tava evoluindo ele Tava fazendo o upgrade Agora no próximo episódio Ele aparece irmão Agora Tem pra ninguém mais É que você tá assistindo aqui Tudo de uma vez Mas é que A cada um minuto É um episódio Pra você ter noção É Tá levando 10 dias Eles levam de 3 a 10 dias 12 dias Pra lançar outro episódio Tá vendo tudo de uma vez Mas é tipo assim Quando você chegar no final ali Vai ser a cada 10 dias Pra você acompanhar Dois minutinhos de história Então Será que cada 10 dias Eles postam? É não Cada vez tá demorando mais Quando eu comecei a reagir Eles estavam levando 2, 3 dias Agora a última vez Eles demoraram 12 dias Só que tá vindo cada vez maiores episódios Antes era no máximo um minuto Esse último Veio de 3 minutos É um episódio E aí Apelão também Os dois lados vão ficando cada vez mais apelão Tá maluco O que tá acontecendo? É o maior terceiro A guerra mundial das privadas É Muito maluquice Eles tão tudo vindo com os olhos protegidos É Agora Chegou a hora de aparecer Upgrade Irmão Nossa Olha o margelinho Do Chapolin colorado Do menino Uau Agora tem pra ninguém mais Olha Uau Muito martelo Martelo do Thor Tem pra ninguém Será que ele não tem O outro lá Que foi possuído? Então Aí você vai vendo Uau Terreteu a privada Tum Blau O maluco é brabo É a dedola É óbvio Não pode faltar a dedola Irmão Agora vocês se preparam A dedola Ficou todo mundo com a dedola Todo mundo real Ah é Essa é a visão dele Do grandão Ele explodindo tudo Ah parça Aí é muito fácil pra ele Olha isso Isso é doido É pra ser um joguinho No modo fácil Do joguinho É como se ele tivesse um mapa Onde o inimigo tá E vai atirando Olha aí que loucura Deixou uma caveira Parça Meu olho louco Vixe Isso aí é brabo O que é isso aí? Não dá Morreu também Foi de base Ninguém aguenta não Caramba Nossa Rapaz Mas você aí resistiu Você é doido Vai deixar o bichinho aí A salvo E o dedinho Olha Tá ousado Tá chamando pra guerra Irmão Bichão tá ousado Olha só o cotoquinho da mão Vai tomar Vai tomar Toma Toma Muau Respeita Esse aí é de quem que é As privadas Quem que é O que? Esse é das privadinhas Esse helicóptero? É Não Ah não Não É dos câmeras Vai descer um monte de camerinha Aí Ah 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 mulher É mulher câmera Essa é outra O que você faz? Você vai ver Ó Tem cara que vai soltar um laser Dá luz Sensor Na A bichona virou uma metralha Que isso? Mulher virou uma metralha Olha Mano Essas mulheres são muito apelonas Olha lá Nem os caras acreditam Os caras estão desacreditados Ah Podia colocar só as mulheres Pra lutar É Se fosse só a mulher A gente já tinha acabado A galera Deve ter pouca mulher Então É Deve ter pouca mulher Bom No meu ponto de vista Parece que os cabeças de câmera Tá ganhando É Eles começam realmente Tomar Tomar uma frente Um pouco É isso aí Olha lá Quando os cabeças privadas Começam a dar uma brincada Eles chegam esses gigantes Parça Olha lá Avançando Chamando eles pra avançar Aí Cada vez mais Tomando Tomando Território Um Tancão De guerra Parça Ah Tem gente assistindo Tiktok Olha lá É Trabalho Ó Vamos lá A humilhação Gente Como é que é isso? Trava ele Tome Ô mano Os caras começam a humilhar Parceiro Os caras começam a humilhar Eu comecei a Inclusive eu lembro Que esse foi o primeiro episódio Que comecei a reagir Episódio por episódio Esse é o 54 Já tem até o Até o 66 Cada episódio é um minuto É Né Os primeiros na verdade Pra você não ser os primeiros Olha como foi aumentando Os primeiros tinha tipo Doze segundos Oito segundos Aí depois foi ter um minuto Hoje o mais recente Até então Aqui no momento da gravação Tem três minutos Daqui a pouco ele lança filme É Tipo duas horas Uma hora É certeza Nossa Ah voltou rapidão lá O que que foi isso? Lembra que você perguntou Se ninguém ia conseguir vencer ele? Ah eu não tinha esquecido dele parça Voltou Mas ah Quem que você acha Que ia conseguir vencer o bichão? Tinha que ser até ver mulher irmão Nossa parça Genial Olha esse roupão Parece o do Avatar No filme Avatar Tem esses bichão Eu nunca assisti o Avatar Tome Olha os caras apaixonados já Amor Por que você me trata assim? Olha o cemitério de privado Nossa Agora parece uma espécie esquisita Nesse episódio aí Olha o bagulho Tá assim Isso Olha o tamanho desse tanque Olha Tá muito fácil Pro lado dos câmeras agora Mas olha a espécie esquisita Mas ah Não dura nada Olha esse titã Esse titã é muito apelão Não sabe brincar não Agora chega uma espécie Mais esquisita ainda Olha o que é isso Eu assisti tantos episódios Que eu decorei tudo que acontece Ih eu tô tentando É parte de tanta informação Que eu tô tentando captar tudo Mano eu vi tantas O que 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 era ali? Era um disco voador De privada? É Aquela espécie esquisita Daquele cara lá É já apareceu Ó Caveirão Que isso? Caveirão Vomita esse caveira Ah pô Mas tá meio dura nada Ó Não dá pra brigar com titã Mano Eles são muito zica Mas era sinistro aquilo ali É Se não fosse titã O bichão ia durar Credo Que bagulho feio Cadê o outro Que tava possuído? Sumiu Tome 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 Oi Agressividade Caralho Nesse momento aqui Nesse momento de agressividade Eu tô lembrando Quando eu tava mostrando pra mãe E reagindo Ela tava Ai mas isso não é de Deus não Guilherme É agressividade Atirar Não quer cabeça explodir É O que que é isso? Tão vendo que a coisa Tá ficando maluca E ele vazou Ele sempre vaza Eu falei O mestre dos magos É mó bundão A hora que o negócio Fica cheio Ele vaza O que que é isso? Tá acontecendo Uau O que que é isso? É o possuído Ele voltou pior hein É o possuídão Não tinha esse negócio no peito? Tinha? Qual? Acho que tinha Não sei Eu nunca reparei na verdade Olha que coisa Coisa apocalíptica Que fica Não dá não Olha aí Pensa que ele era Do time dos câmera Esse é o mais triste Tá lá Todo esse tempo Tá no time dos privados Que tá possuído Olha Agora conseguiu acertar nele Mas pelo jeito Não tá dando certo mesmo Nossa Chegou a hora de se enfrentar É isso que eu tava esperando Nananina não Ele até protegia o peito Você viu? Você é doido Ó Nossa Ele é muito maior Nossa Nossa Olha o D-Man Juliette Mas era o que eu percebi Parça Do nada o D-Man Juliette Olha lá Os caras tentando tirar a possessão Tadinho Deu certo não Olha que triste Tentou pelo menos Tadinho Ele não fez isso Ah Voltou a cena Porque É porque na verdade Esse é o 57 57 parte 1 57 parte 2 O Da Fookboon lançou Aí quando o cara Compilou aí É porque começa de novo Essa parte É porque não é Tá nível Vingadores Nesse momento Mas esse cara não morre por nada Morreu? Morreu sim Olha 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 Nossa Ah não Quem vai matar ele? Mas nunca Toma palmada Nas orelhas Toma esse surdão Olha Vem pra tudo lá Olha tentando possuir ele Mas não conseguiu não Ah tá Imagina se consegue Aí pronto Aí já era Aí acabou Ah Te vi mulher Te vi woman É um momento Tentando tirar a possessão dele Aí segurou ele Pra ele não tirar ela De lá Olha o D-Man Tentando impedir Bicho Ele tá surtando O parque Tá acontecendo Ele quer impedir Mas não consegue E finalmente Mó triste Finalmente Tiraram a possessão Toma que se merece Agora é triste Ele percebendo Que ele destruiu Todos os amigos dele Tudo do mundo Enquanto ele tava possuído Ele olhando tudo em volta Tadinho Tadinho Mano Mó triste Agora ficou com ódio Ficou com ódio Agora ele vai querer Vingança total Irmão As coisas começam Não dá certo Agora Agora vai ter os dois Monstrão Pra lutar Agora parceiro Falei isso em vários CX Aqueles dois lutando junto Você vai ver Que coisa linda É o Goku e o Vegito A não ser que apareça Um bagulho sinistro Nosso privado aí Não Você vai ver Nossa A partir daqui Cada hora aparece Uma coisa diferente Olha o ovo Pendurado ali Olha isso Um monte de espetinho De câmera Cara Nossa Mostra Ele é o killer Olha lá Bichão lutando agora A favor das câmeras Finalmente Olha a armadilha Juntou um montão Pra tentar Jogou bomba Tudo nele Ao mesmo tempo Mas irmão Assim como o câmera Titan O bichão é o que? O inimigo é destruído Garra pro porça Como que eles não Dominaram tudo ainda? Olha Não deu nem tempo Do outro brincar Chegou Já tava tudo destruído Já Ó Esses pequenininhos Ficaram quase inúteis No início Eles eram úteis Agora eles Eles tão inúteis É Agora eles viraram Tipo curirim No mundo do Dragon Ball Fica só assistindo Eita Eu achei de míssel E tudo A privada Das bombas nucleares Que isso Olha lá A duplinha Lutando junto Parceiro É o Goku e o Vegeta É o Naruto e o Sasuke Eu achei que ele ia vir Pra bater de frente Não teve nem chance Olha Nossa Barça Tá maluco Olha Nuvem voadora Falei que eu vou Esse cara é cruel Tudo dando certo Agora pros câmeros Não tem nem como Os dois juntos É apelação demais A gente tá acabando As privadas É Os caras Tá avançando Olha os bichão Feliz Comemorando Aranha de Ah Não vai ficar assim Tá bom demais Pra ser verdade Aparecer alguma coisa Tem certeza O bagulho ia ficar louco Olha lá Melhores amigos Best friends forever Olha o D-Man Olha os caras Contando pro D-Man O que aconteceu Falando que Que ele voltou Tá destruindo tudo Parça Ele vai ficar Full pistola Agora hein Tá no bravão Que isso É Essa aí É a teoria Que tava vendo Porque esse cara Também é uma privada Mas parece que alguns Começaram a se rebelar Ficaram rebeldes Porque eles tão perdendo E começou a querer Matar o próprio D-Man Porque esse aqui É um privado Tá tentando matar Só que é o cientista Chegou dando bronca Nos bichão O cientista é o criador Do O criador dos cabelos privados A gente seria Morrer Se o cara Chegou botando ordem Pode me dar Agradecidinha Encontrou mais um câmera Olha que triste Só que todas as imagens Das câmeras Estão sendo registradas Porque eles são câmeras E aí Olha os caras assistindo E os Titan Tão vendo tudo Os Titan Já sabem a merda Que tá dando Mano genial Os caras tão acompanhando tudo É um Big Brother Um Big Brother 24 horas O cara perdeu a mão Olha o cabeludo E que isso Que é o maior nerdão Das privadas Então esse cara aí É mó doideira Eles fizeram em homenagem A um youtuber Esse cabeludo aí Ele é a parede De um youtuber gringo Esse cara aí Mó loucura Será que ele reage A Skib? Que que é o CF Então Não Eu reagei Eu fiz um vídeo Só tentando entender Quem é desse cara E o cara não falou nada Desse tipo Sei lá mano Até hoje eu não entendi O porquê que eles usaram Fizeram o seu minário de Grey Eles é amigo É Sabe Mulher fome desse cara Ah mulher Mais uma mulher Mulher caixa de som É Essa é a primeira vez que aparece É a primeira vez E é a pelona Igual todas as mulheres Olha a apelação da bichona Mó Ó Ó Mó Olha que doideira Ela jogou O que ela usou de impulso Não Primeiro Mais doideira de todos Ela usou um míssil Ela parou um míssil Com as ondas sonoras Ó Olha lá Ondas sonoras Voltou pra ele Aí agora ela vai usar As ondas sonoras Pra empurrar essas duas facas Blau Olha que louco Que mecanismo Olha lá Ela usou de impulso Pra pular as ondas sonoras também E já era Respeita O cara apareceu Pra morrer De uma morte feia É As comemorações de sempre Sempre a mesma dança Uma dança do Fortnite, né? Olha os caras humilhando Os cabecinhas Ó Brincando de peteca Com os cabecinhos privados Estragou a brincadeira deles Agora tá chegando Coisa Tá chegando Coisa louca Helicóptero Cientista O cientistão Vai chegar agora Ah, ele vai entrar na guerra agora? Ó Muita surra Há Bichão Chegou como? Bravo Nossa, ele também tem som É Ó, os caras estão por ouvir Ó o estrago Ó o D-Man Só os gigantes agora Agora os caras vão pegar Firme, farta Eles tão vendo que eles tão perdendo É Vá Os caras, farta Tão sinistros Ó o esquisito aí Esse bicho é muito esquisito Eu tenho medo Desses serrinhos aí Com a cara de psicopata Ó, isso aí parece um joguinho Morreu Ó o desastre Ó aí, que dó Vá O cara mó torturando Toma o que você merece aí Ai, toma agora Esse cara das faquinhas Ele é cabuloso demais Era meio Moninho Só que ele ficou bravo lá Ele não quis nem ajudar O carinha do amigo dele Nem entendi Até onde que ele ficou tão bravo Você não gostou do cara, não Ó o esquisito Ó o esquisito Ah, agora os câmeras Eles conseguiram a tecnologia Daquele bichão que era rápido Agora é os câmeras Ah, eles também tão rápidos É Conseguiu aquela tecnologia É, porque eles não matou ele Só congelou, né Convei assim Travou assim Ó lá, ó Você vê que é um câmero Em cima daquela privada É, eles conseguiram possuir a privada É, pegaram pra eles Aquela tecnologia Ó lá Genião Não sei porque ele tá rindo Mas não gostaram não Acho que é porque ele tá dirigindo uma privada Ó os caras tamparam o dedo do meio Eles mostram o dedo do meio Porque ele ficou cego Sei lá Acabou com ele Agora acabou com tudo Ó Aviãozinho Cabeça de avião Vixe, eu tô vendo os mísseis Mas durou nada também Ó o titanzão Ó os dois titãs indo lá Agora eles tão avançando à frente A guerra continua Ó esse bicho que sai sugando tudo Mas o que que é isso aí dentro? Sei lá Isso aí que sai sugando tudo Parece que é um monte de serra lá dentro Ele vai sugando e vai cortando tudo É Aí chegou o titanzinho Brincalhão Ah, mas não tem graça Eles matam tudo É Não dá nenhuma lutinha É o que eu falei Tinha que surgir um outro personagem forte Pra ficar bem de privada É isso que eu tava esperando até agora Realmente Tá muito fácil pros câmeras E lá Ó Molezinha, parça Era uma bomba Ele morreu? Eu fiquei em choque também A primeira vez que eu reagir Não morreu não Olha aí, parça Os caras nem Só levantam a mão É Não é Mas agora virá Uma reviravolta Que é negativa Pros cameramen Finalmente Depois de Ó o da fukibon aqui Que eu falei Que sempre aparece Todo episódio Todo episódio aparece Nossa, agora é loucura Nossa, agora é loucura Vai vendo a loucura Esse episódio é loucura, loucura Esse é um dos mais recentes Tem tipo Menos de um mês Que esse aí lançou Tá acabando as privadinhas, né Só sendo só as grandonas É O cara vazou Deixou o Jimin sozinho Deixou ele sozinho Pra morrer Jimin contra os dois Parceiro O Jimin contra os dois O cara é uma traída Por que que salvou a vida dele Então, sentindo Se ele vai deixando ele Pra morrer É Ah lá Peraí, irmão O Jimin é forte Mas contra os dois Chitã Olha lá Não funciona A descarga dele Tá zoa, rapaz Olha, vai Nossa, mano Começa Olha a cara dele sangrando Eu tô com dó do Jimin, rapaz É, pior que Tá vindo que eu com dó do Jimin Apesar de geralmente ter ódio Olha lá Porque ele ficou sozinho Traíram ele Ele tá lutando Com toda a sua cor Olha lá, mano Parceiro Vá Os gatos tão dando tudo que tem Acabou Mataram o Jimin Então Aí tem isso Que que é isso Aí não tem nenhuma Conformação concreta Mas tipo assim Todo mundo tá falando Que provavelmente Eles acham que esse aqui Era um falso Jimin E que o Jimin não morreu Mas eu não Ninguém dá uma conformação Certeira E o povo fica tudo falando Nos meus comentários Não morreu não Aí o outro responde xingando O cara que comentou Morreu sim, morreu não Não, é que ele era um fake Não, não era um fake Tem que dar uma estratégia Porque os caras não iam deixar Um dos seus Suas privadas mais fortes morrer Sozinho Do nada Sendo que em um episódio anterior Ele tava salvando a vida dele É E o que mais Que dá mais Outra indicação Que talvez esse que era um falso Além dessa cabecinha Outro Jimin Dentro do Jimin Que eu nunca entendi direito É que agora Eles percebem que era uma armadilha Ó Olha que armadilha Eles falam Olha aí, mano Olha aí, mano Aí, olha lá Armadilha É um monte de kamikazes Os caras vão explodir o Camila Titan E agora, parceiro Cria-se outra incógnita Outra incógnita Além da incógnita De será que o Jimin morreu Cria outra O Jimin não morreu Isso aí foi uma armadilha, parceiro Eu acho que ele morreu Agora é isso Olha lá Pela primeira vez Olha, parece que ele tá prestes a morrer Além de ter perdido o braço O Camila Titan Ele foi possuído, parça Não Tá a luzinha piscando azul atrás dele? É, macho Foi não Porque, ó Ele vai mostrar o dedinho Aí ele faz pra baixo Ao invés de fazer pra cima Pela primeira vez Não tá tudo bem Além de ter perdido o braço Eu acho que esse negocinho É que tá dando curto circuito Sei lá Ei, quebrou a câmera dele aqui Mas aí Além da incógnita De todo mundo tá na dúvida Se o Jimin morreu Tá todo mundo na dúvida Se ele morreu ou não Se o Camila Titan Depois desse episódio Ele explodiu, sei lá Porque Aí agora vai Não mostra mais nada? Até agora não Vai vir o próximo Esse episódio aqui Que vai começar agora Esse aí lançou ontem No dia da gravação Ontem? É, foi ontem E não apareceu nada dele Nem do Jimin Então ainda ficou ainda nessa dúvida Tipo, tá meio que em outro lugar agora Mostrando em outro momento Aí esse é o Esse é o mais recente até agora Ah não, mano Não pode fazer isso não, ué Então Agora vem o G Pra lançar de novo É aí, outra coisa que Fica vendo Calma aí Aí, outra coisa que Deixou mais em dúvida Se morreu ou não morreu O Camila Titan A hora que eles tentam Buscar sinal dele Olha lá Parou Quebrou o sinal Aí Tipo, isso aqui Indicaria que eles morreram Só que aí também Veio o povo Comentando em todos os lugares Falando que acha Que é uma armadilha também Que eles hackearam o sistema Só pros Camila Mans Surtar pensando que ele morreu Mas que na verdade ele morreu Mas aqui ó Nesse momento eles vão ter certeza Que morreu Você vai ver ele surtando Olha lá O desespero deles achando Que o Camila Titan morreu Vixe Acho que ele morreu Surtou Na base da fúria O cara tá no ódio Como que o YouTube Deixa postar isso Então Guapos O cara tá furioso O tamanho dos caras Perto dele Ele tá lá Na faquinha É Mas aquela lá Na faquinha É a mulher Simplesmente a mulher JBL Aquela mulher Ela é apelomíssima É um grande destaque Desse episódio aqui Inclusive a thumbnail É as três mulheres reunidas Elas se reuniram Vamos aparecer no vídeo daqui a pouco Olha lá A mulher câmera Mais um Motivo pra achar Que o cara morreu Por quê? Porque elas nunca se reuniram É verdade E eles eram mais fortes Então elas não precisavam se reunir Agora talvez Elas precisaram se reunir Porque eles morreram Ah não Se o Camila Titan tiver morrido Eu vou ficar muito triste Ah não Eu vou chorar mano Não quero acreditar nisso Olha lá TV mulher TV câmera E a TV Caixa de som Os mais fortes Estão tudo reunidos Tudo reunidos Só faltam os Titan Eita Quem que é? É aquele cara lá Que Olha lá Rapidinho Os caras são amigas Olha lá Chegou uns bichão Eu consegui identificar aqui Ontem Quando eu reagi a esse vídeo Eu consegui identificar Tipo assim Ficou nessa dúvida De quem é o monstro Que tá lá Mas aqui Eu só consegui identificar O cientista Eu vi a carequinha ali Cadê? Cadê a carequinha? Ah tem uma carequinha dele ali Eu tinha visto Eu tô maluco então Olha lá A carequinha dele aqui Esse é o cientista Mas não sei Eu acho que tem outro monstro maior Lá por trás Que não deu pra ver Porque eles fugiram Olha lá Todo mundo decidiu fugir Olha lá Foi todo mundo fugindo Atrás do outro Eu não sei quem tava ali Preciso ter que fugir Eu acho que pra não ter mostrado Não é o cientista É Olha lá Todo mundo fugindo Só a TV tem o poder De se teleportar Então começou a levar Todo mundo embora Aí ó Esse gigante da TV Juntou todo mundo numa caixa Pra fazer todo mundo Se teleportar junto E montou Coitado do amigo Não chegou a tempo Nossa E viajaram Num localzinho Que eu acho que é Tipo a casa das TV Eu acho que é Algum personagem Que tá aparecendo No próximo episódio É então Tá todo mundo falando Sobre isso mesmo Ó O Vened já pegou A vibe das teorias Já que todo mundo Ele tá tendo A mesma teoria Que todo mundo Ó Porque a última coisa Que aconteceu Nesse episódio Ó Ele olhou pro lado Cadê Eles tão conversando Ó Olhou pro lado Olha a brisa Que apareceu Que que é isso Aí o povo tá na dúvida Se é um novo personagem Ou se é o TV Titã Que voltou Que ele tava sumindo Há um tempo Ele antes de acabar Ainda falou um negocinho Aí acaba Aqui foi o último O que? Que ele vai aparecer Mas possuído Quem? O Como chama? O O Câmera Titan O Câmera Titan Ah não mano Desde que ele apareça Ele tava piscando Um azulzinho Atrás Desde que ele apareça Mano eu não quero Que ele morra Eu não quero Que o Câmera Titan Morra Nem me fala isso Nem comenta essa teoria De que ele morre aí Pra mim Que senão eu vou ficar triste Tô sentindo Que ele vai aparecer Possuir Vai lutar contra eles Enfim gente Esse vídeo começou Com o Venet Não fazendo ideia Do que era Cabeça privada E agora acabou Com ele já criando Teorias Dos próximos episódios E com dó Dos personagens Morrendo Já tem sentimento Pelos personagens Então agora Você vai acompanhar Ele lá no canal dele O Venet É vamos fazer o que o Venet Chegar logo em um milhão De inscritos Sabe quantos agora? 860 Alguma coisa assim Não lembro Então vamos tentar fazer Do mesmo jeito que eu falei Pra tentar fazer a babanha Chegar em um milhão Vamos tentar fazer o Venet E se inscreve lá Porque ele vai fazer coisas Do cabelo privado E também comenta Se vocês querem Que eu mostre pra ele o dublado Se ele achou emocionante Sem voz Dublado ele vai achar na hora Porque o meu dublado Não é só humor e bagunça Mistura a história Nossa o povo É um dos destaques O povo gosta que eu grito Sofrer no real O bagulho Eu não vou dormir agora Até sair o próximo episódio Esse é o problema Eu te trouxe um problema Agora pra sua vida Você tava tranquilo Agora sua vida vai virar Esperar o próximo episódio Assim como minha vida virou Vou ficar sonhando Em câmera titan Não só por curiosidade E também por você ficar Mano vou gravar Você sabe que se lançar Vai ter que reagir Agora esse eu vou ter que reagir Então No próximo episódio é o 67 O Venet vai lançar os yetes E actes Então se inscreve lá gente O canal Vinicius Santos Vai estar também aqui No primeiro link na descrição É isso Uma hora que reagir Nesse universo Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Obrigado pro meu até aqui Forte sempre E Alô Tchau É tos Mano na moral Chega logo 67 A câmera titan não morreu Ai gente Meu coração tá batendo a mil aqui Comentem aí Qual que é a teoria de vocês Olha isso Destruição De caos pra tudo lado Várias cabeças de câmera Toma Tem que levar extinção A subactivada em Que O que é isso? O que é isso? Nossa, o tamanho dessa cabeça de privada. E até agora eu tenho outra teoria para esse cara aí, que eu achava que esse cara aí era... É ele, não é? É ele, não é? Ah, não. Gente, o clima da Titã tá vivo e ele não foi possuído, então quebrou toda a minha teoria. Agora eu tô encasquetado. O que é que passou naquela sombra, aquela coisa gigante lá. Mano, ele tá vivo, mano. Ai, essas luzinhas que eu falei, é normal dele, fica piscando mesmo. Nossa, eles vão destruir os cabeças de privada. Explode esse cientista careca aí. Careca. Tá ferrado agora. Acabou? Acabou? Era só isso? Eu esperei todo esse tempo pra isso? Só isso? Eu esperei? Pra isso? Só mostrou que ele tá vivo e nada mais aconteceu? Só isso? Pinetinhos agora. Mano, por que que eu fui assistir? Por que que eu fui reagir? Porque agora vai ficar na minha cabeça esperando o episódio 68. Porque agora eu quero saber. Será que o Câmera Titã voltou normal? Será que ele tá machucado ainda e mesmo assim tá ali batalhando? E outra coisa, parece que a privada chegou teletransportando ali. Não era só o Brabão lá que se teletransportava. Por que que agora as privadas também tão se teletransportando? Que que tá acontecendo, Vinetinhos? Eu não vou dormir, mano. E agora eu vou ficar o tempo todo pensando em cabeça de privada. Esquipo de toilete. Não, não, não. E blá, 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 blá. E eu não vou dormir. Até sair o episódio 68, Vinetinhos. Mano, deixa o seu like. E comentem aí a teoria de vocês. E é isso. Até o próximo episódio. Ai, meu Deus do céu. Que bom, Cê? Isso. Continua com o cientista. Vai, vai, vai. Acaba com esse careca. Isso. Nossa, mano. Que que é isso? O cientista é muito forte, maluco. Toma. Toma. Segura. Essa pressão. E aí? 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 Eu não imaginava que ele fosse forte, mas não tanto. Ele também tem agora... Mano, eles estão simplesmente evoluindo em tudo, porque... E agora eles estão teletransportando. Agora ele também tem uma televisão. Tudo que eles usavam contra ele, ele tem também. Então, tipo, ele está cinco vezes mais forte, porque ele está usando tudo que era usado contra ele, contra eles mesmo. E aí? E aí? E aí? E aí? Minutinhos, o que que tá acontecendo? Não, eu... Mas como que isso é possível? Como que isso é possível? Ele fez o Câmera Titã se autodestruir ou não? Será que... Porque cortou, gente, acabou. Na hora que ele começou a se partir assim, acabou o episódio. Então, tipo assim, ainda temos uma esperança. A gente ainda tem uma esperança porque... Porque não mostrou que ele realmente morreu. Pode ser em alguma hipótese que ele tenha morrido, se autodestruído. Só que pode acontecer no próximo episódio que algum dos seus amigos venha e salve ele. Ele tem que ser salvo, não pode ser, gente. Não, não é possível que a parte 1 tenha tido tudo aquele mistério dele aparecer. Se ele apareceu, se ele foi possuído, se ele morreu, o que aconteceu. E aí ele voltou e do nada ele se autodestrói no segundo episódio por causa do cientista. Venetinhos, pronto, agora vai ser mais uma semana que eu não vou conseguir dormir direito. Meu Deus do céu, Venetinhos, qual que é a teoria de vocês? Às vezes aconteceu alguma coisa aqui que eu não consegui prestar atenção, algum detalhe, alguma coisa assim, passou despercebido pelo Venet. Mas, mano, tudo indica que ele realmente morreu. Se o Câmera Titã morreu, eu já não tenho mais esperança pra nada, porque... Nossa, gente. Bem que o meu irmão falou que a gente ia criando um vínculo emocional com esses personagens. E a gente ia se apegando e conforme eles iam morrendo, a gente ia sofrendo. É isso que tá acontecendo comigo. Eu não imaginava, eu não esperava e eu não aceito que ele tenha morrido. E eu vou esperar o próximo episódio e eu tenho certeza que ele vai tá vivo. E eu tenho esperança que alguém vai aparecer e vai salvar ele, Venetinhos. Alguém tem que salvar ele. Não é justo ele morrer dessa forma, não é justo. É muito injusto, Venetinhos. Deixa seu like, deixa sua teoria nos comentários pro Venet entender mais. E o Venet ficar, sei lá, por dentro de tudo. Porque eu vou enlouquecer se eu ficar só com as minhas teorias. Eu preciso da teoria de vocês. Venetinhos, até o próximo episódio. Continue acompanhando aí.